Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World e... Bom, deu bom no episódio passado, mas o pessoal tá meio machucado, tá meio com um probleminha aqui, né? Vamos lá, vamos acelerar o jogo aqui, vamos ver no que vai dar. Eu coloquei pra... bom, a porta aqui, mas eu tenho que manter ela aberta, né? Eu acho que eu vou fazer um esqueminha aqui de armadilhas. Não, na entrada? É, pode ser na entrada. Aqui, 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 vou fazer três. Assim, ó. Vou fazer algumas armadilhas intercaladas, porque aí se vier algum bicho aqui... ...quiser entrar aqui, é bom que ele cai na armadilha. É, pra eu forçar os bichos a passarem pelas armadilhas, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma zona aqui, ó. Posso colocar a zona de despejo aqui, ó. Por exemplo, assim, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aí com isso o bicho vai ser meio que obrigado a passar... Quer dizer, ele não vai ser obrigado, mas ele vai preferir passar pelas armadilhas do que pelos pedregulhos, né? Deixa eu selecionar esses pedregulhos aqui e dar um P neles pra transportar. Beleza. Vamos lá. O pessoal tá fazendo a limpeza ainda, eu acho que eu tenho... acho que o Croyo, ele não pode fazer trabalho de limpeza, né? É, o Croyo, ele não pode fazer. Mas a Ler, ela no momento, ela cozinha e minera, ela não vai ficar minerando agora, eu vou botar ela no serviço de faxina antes de pesquisar. E aí o Croyo continua na pesquisa. Aí, beleza. O que que falta pra mim é que falta madeira, né? É, tá faltando madeira. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que tá minha situação de madeira? Arquiteto, ordens, cortar árvores. Vou cortar umas arvorezinhas aqui. Ah, tá. Lembrei o que que falta. A Brecha tem que terminar o serviço aqui. Dos casacos. Vamos ver. Aí, boa, hein? Infelizmente o Croyo não faz aqueles serviços ali, né? Preciso de mais quartos. Seria interessante o... Nossa, acho que... Vou fazer isso aqui, ó. Vou duplicar as armadilhas. As armadilhas sempre são boas, tá? O malupe masculino, ou feminino, ou maluco. Verde e Brecho. Ó, vem, vagabundo. Tá fora da área. Mais. Ok. O fogo não vai espalhar, né? Porque não tem grama, né? Morreu a maioria dos negócios. Então, não tem problema. É só deixar rolar. E aí, volta ao normal. Vamos lá. O pessoal voltou a cortar árvores. Vamos cortar mais um pouquinho de árvore pra cá. Corte de árvores. Eu preciso ver depois a blueprint de... O mod de blueprint desse jogo aqui. Eu sempre esqueço de ver. Ele seria interessante. Ele é interessante em qualquer jogo, né? Blueprint é interessante em qualquer jogo. Deixa eu dar uma olhada aqui na planta de cura. Ela tem a temperatura máxima. A temperatura mínima é zero. Do lado de fora tá menos nove. Agora tá menos três na parte da comida. Então, tá meio que uma geladeira natural. E tem um corpo aqui. Gingr. Opa, um Bizão foi auto-domesticado. É interessante eu manter esse Bizão? Cara, eu acho que é. Eu acho que é sim. Deixa eu dar uma olhada aqui na lista de animais. Eu vou começar a cuidar dele. Do Bizão. E eu vou colocar ele na área de animais. Vamos ver se eu consigo manter ele vivo aqui só na área de animais. Tem um corpo de feno aqui crescendo. Não sei se vai ser o... Deixa eu ver que o Bizão tá... Aí, foi comer. Com bastante, né? Situação, alimentação. Acho que ele não come carne, o Bizão. Dieta, vegetais, sementes, plantas vivas, refeições, alimentos processados, licor e ração. Ele não come carne. Eu poderia fazer ração? Acho que ração não faz aqui, né? É, não. Ração não faz aqui. Ração acho que faz na parte de fabricação. Não, não é. Pera aí. Eu não lembro onde faz a ração. Pera aí que eu vou lembrar. Produção. É na própria mesa de açougueiro? Fazer ração. Boa. Fazer ração até ter... Daí está bom, né? Detalhes. O que vai ser usado pra fazer a ração? Feno sempre, né? Mano, acho que eu vou... Vou deixar assim por enquanto. Vamos ver. Deixa rolar. Risco de colapso leve. A Breach, ela não vestiu o casaco. Ela não fez o casaco. O Loro Aldo vestiu o casaco. Ela está com a temperatura zoada ali, ó. Ela só aguenta até 7 graus. E eu acho que a verde também só aguenta até menos 7. Do lado de fora está 1 grau. Beleza. Está de boa por enquanto. Aí, bastante carne. Aí, voltou a fazer as armadilhas. Como é que está? Esse aqui é um episódio mais pra eu manter as coisas. Caçar ratabum. Lebre. Raposa vermelha. Peru. E esse lince aqui. Deixa assim por enquanto. Treino. Por enquanto, tem que... Vou ver se eu consigo manter esse bisão aí na base. Estou com 15 raiz de cura. O boi está zoado. O Loro Aldo está se curando aos poucos. O que ele está aprontando? Onde é que ele está? Vamos lá. Ele está machucado ainda. Nossa, ele está cheio de ferida. O movimento dele está em 57%. Quantidade de dor moderada. Beleza. Está diminuindo. Eu acho que eu vou aplicar uma coisa aqui. Começou a morrer de frio mesmo agora. Agora o inferno está chegando bonito. A Brecha fez o casaco. E vale a equipar. Aí, pronto. Beleza. Nice. Agora vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma conferida aqui nos caras itens. O Loro Aldo aguenta até menos 35. A Lair aguenta até menos 56. O Cruyl aguenta até menos 30. O Boi não tem problema. Porque ele está dentro de casa. Verde aguenta até menos 7. Brecha aguenta até menos 14. Lobo aguenta até menos 23. Eu acho que eu vou fazer um esqueminha aqui. Que é o seguinte. Eu vou colocar diversão. Vou copiar. E vou colar diversão para todos. O que acontece quando eu faço isso aqui? Eles se divertem até a diversão estar no máximo. Depois eles trabalham normal. Se eu fizer isso aqui. Não é igual no One. Que eles não trabalham no período de diversão. Eles trabalham no período de diversão. Por exemplo, a Lera aqui. A situação dela. Está vendo? A diversão está no máximo. Agora ela foi trabalhar. Olha lá. Espera aí. Não. Ela não foi ainda. Está aumentando a diversão. Voltou. Limpando sangue. Limpando terra. Pesquisando. Está vendo? A diversão quando cai aqui abaixo de 90%. Eles vão se divertir. Isso é bom para manter o humor deles alto. Terminou com o Lovaldo. Ainda dura 16 dias, mano. Nossa, como demora. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou apagar essa parte aqui. E vou colocar aqui prioridade crítica nesse estoque aqui. Vou pôr eles para pegar as coisas. Aqui já está armazenado, né? Aqui eu coloquei prioridade. Vagando triste a Lobo. Não adiantou muito para ela. O que foi a gota d'água? Noturno. Ih, caramba. A Lobo é noturna. Ok. O pessoal está... Eu vi alguém reclamando aí que eu não estou usando direito as habilidades dos... Dos colonos, tá? Mas é proposital, tá? Eu não estou ficando de olho nos perfis e nas coisas que ele tem. Só quando dá algum problema que eu vou lá e olho, tá? Que nem agora. Eu nem tinha visto que a Lobo era Coruja da Noite. Eu não tinha visto. Tá? Então isso é interessante porque isso faz com que eu tome atitudes conforme as coisas vão acontecendo, tá? É... Eu não estou olhando de propósito. Por isso que às vezes eu falo, caramba, esse colono tem tal coisa. É por causa disso, tá? Porque eu não estou olhando de propósito mesmo. Depois eu posso fazer uma série que vai ser bem detalhadazinha e tal. Fazendo as coisas com calma. Mas nessa aqui não. Essa aqui ela é aleatória de propósito, tá? Vamos lá. A Lobo... É só trocar aqui o trabalho dela. Opa, restrição. A Lobo... É só trocar aqui o horário dela de dormir pra cá, ó. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito. Ela dorme aqui. E a diversão dela... Vem pra cá. Que vacila, hein? Mas tá bom. É bom que fica... Fica interessante, né? Os acontecimentos. Quanto eu tenho de comida? Ok. Tem pouca comida. Vida selvagem. Vamos continuar caçando. Caçar esse lince aqui? Pode ser. Mata o veado e tudo. Mata as corsa. Esse lince aqui ele pode revidar, né? Então eu vou evitar de caçar o lince. Como é que tá a situação do bisão? Cadê o bisão? Tá dormindo. A alimentação, ele tá... Tá bichado. O problema é que eu não tenho muito o que oferecer pra ele no momento de comida. Tá, beleza. Ok. Resolveu o problema da lua. E a pesquisa tá rolando, né? Já já eu tenho eletricidade. O lobo teve um ataque cardíaco. Desenvolveu a seguinte condição de saúde. Ataque cardíaco. Eita, rapaz. Qual que é a idade dela? Hum, 66 anos. É... Perigoso, hein? A lobo era... Não tem muito tempo na colônia, não. Já já aparece aqui. Morte na colônia. Rapidinho vai acontecer isso aí. Ok. Voltou a caçar. Bom. Os pisos estão sendo feitos um pouco conforme a... A brecha vai produzindo o chão, né? A pesquisa também tá acontecendo... Ah, tá. Mas isso aqui é a zona de despejo. Por que que tá colocando corpos? Ah, tá. Porque... Não é pra pôr cadáver aqui. Só pedaços. E vou copiar as configurações daqui. E vou pôr lá. Aqui. Aqui. O que eles estão pôr no cadáveres aqui? Como é que ficou agora? Aí, beleza. Crítico. Beleza. Ok. Eles vão tirar os cadáveres daqui. Vão colocar onde tem que pôr. Tá? É... Isso que eu fiz aqui do... Da restrição. Tá? Isso aqui é bom pra quando o humor deles tá zoado. Quando o bicho pega, tá? É... Não é interessante você deixar assim muito tempo. Porque às vezes eles estão indo fazer uma tarefa muito longe. O humor deles cai. E aí eles voltam pra... Pra se divertir, tá? Então... Isso aqui é só... Pra um curto período você pode fazer isso aqui. Eu não aconselho deixar muito tempo assim. E eu acho que o Bizão tá... É... Tá com fome. Vai desnutrir o bicho. Não posso dar refeição pra ele. Por que eles não estão alimentando o Bizão? Não pode treinar. Aí, beleza. Porque... É... Fazendo isso aqui, o que vai acontecer? Os meus colonos, eles vão evitar passar por aqui. Os meus colonos. Eu posso até, por exemplo, aumentar isso aqui. Eu acho que eu posso ainda fazer assim, ó. Eu acho que eu posso fazer isso aqui. Eclipse não tem problema. Eu já tô numa situação de... Que as plantas não crescem. Ó o Ward, ó. Olha lá. Se lascou. Veio comer aqui, ó. Olha lá. Saúde. Olha lá. Morte em oito horas, ó. Vagabundo. E eu faço isso aqui ainda, ó. Eu pego... A Breach e a... E a Verde. Dão um stun. Peraí que... Já era. Vingança de Warg, o que, rapaz? Não tem ideia, não. Aí, beleza. Agora tem bastante comida. Essa comida aqui estraga, apodrece em um ponto oito dias. Eu tô com algum limite de... De comida? Faltou fazer um banquinho aqui, né? Nossa, o rinoceroto tá zoado. Saúde, morte em 14 horas. Nossa, olha o que aconteceu aqui fora. Estão arregaçando tudo em volta. Tá acabando com o ecossistema da região. O Randy deu uma aliviada pra nós, né? Tem corpo aqui ainda. Ok. Deixa eu ver aqui. Ali não tem, é carcaça. Isso aqui é o quê? Geleia de inseto. Só tem 10. Tem um componente avançado aqui. Ah, tá. Não, peraí. Eles poderiam vir pegar isso aqui. Não poderia? Esqueci de tirar pra não reparar aqui antes. Agora que já tá aqui, já era, né? O que a brecha tá aprontando? Tá dormindo. Ok, agora como a diversão deles tá de boa já, eu vou colocar de volta o trabalho, né? Restrição. Aí, voltar pro trabalho aqui. Vou deixar 3 horas de diversão antes de dormir. Ou ao contrário, eu acho que eu vou fazer o contrário. Vou deixar 3 horas de diversão quando acorda. Que aí eles comem... Aí, vou deixar 4, na verdade. O burro. Assim. Copia. Cola aqui. Trabalho. 4. Aqui. Até aqui. Aí, boa. Fisco de colapso grave. Quando se sinta o melhor, você pode fazer 10 refeições sofisticadas pra estar bom. Compulsão alimentar do louro alto. Não tem problema, tem bastante comida. O que foi a gota d'água? Observou o cadáver. É, tem muito cadáver espalhado ainda, né? Eu preciso... Dar conta desses cadáveres aqui. Ah, acabou o local aqui. Tá cheio. Deixa eu ver aqui. É, tem que esperar terminar a pesquisa da energia, não tem jeito. O Aldo arregaçando. Aí, tá devagarzinho, tá saindo aqui o piso aqui, ó. E a pesquisa tá rolando ali. Então, já já, provavelmente, eu tenho energia pesquisada. Bom, vamos lá. O que eu fiz aqui? Como eu quero manter o bisão vivo, eu liberei ele sem restrição, tá? Eu soltei ele no mapa. Cadê ele? Ah, ele foi dormir. Ele já comeu uns matos, já? Deixa eu ver qual que é a situação dele aqui. Ah, tá vendo a alimentação? Ele comeu já. Tá de boa o bisão agora. Porque... Porque aí ele come a vegetação, tá? Ele come esses negócios aqui, ó. Tá? Ele come todas essas vegetações rasteiras. Come esses arbustos aqui também, ó. Ele come tudo isso aí. Tá? Então, pode ficar tranquilo que não vai dar ruim, não, esse bisão aí. Eu vou aumentar isso aqui um pouco. Com a porta aqui, porque eles só abrem quando... Aí, boa. 6 de dezembreiro. E a brecha tá arregaçando ali nos troços ali. O roaldo... Pera aí. O roaldo e a Ler. Vê se tem que cozinhar. A Ler tá cozinhando. Não tá trazendo refeição pra cá? Refeições. Tá permitido, sim. Ah, ele não cozinha mais do que isso? Porque... Porque tem 15. Faz aí, mano. Deixa aí umas... Umas... 40, pronto. Que aí cozinha 10 vezes, né? Tem onde armazenar mesmo. A temperatura tá baixa. Ainda tá longe de terminar o inverno, então não tem problema. É, o bisão só não pode entrar aqui, né? Mas na verdade, deixa assim. Deixa ele entrar. Aí, ficou bonito de novo os quartos, ó. Como é que tá a situação do quarto? Maçante. Hum... Fazer uma bancadinha de... Eu posso mudar essa porta pra cá. Mudar... Essa tocha pro meio. Aqui. Isso, boa. Mais. Porque eu quero... Talvez eu acho que eu vou começar a usar esse ouro aqui pra fazer algumas coisas pra melhorar a decoração. Mas por enquanto é importante terminar os pisos, né? Os pisos fazem uma baita diferença. E aqui, essa área aqui de cima aqui, tem que precisar de mais árvores também, falar nisso. E o range tá... Tá de boa nesse episódio aqui. O range... Deu uma... Aí, beleza. Bom, vamos aproveitar pra finalizar esse episódio por aqui. Foi um episódio mais pra... Manter as coisas... O status quo, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E ativar as notificações. E ativar as notificações. Dá dinheiro! E ativar as notificações.